Olá amigos, hoje eu estou aqui para, junto com vocês, comemorarmos uma marca de 250 mil inscritos no YouTube Rio Grande Rural. O programa Rio Grande Rural, ele vai ao ar toda semana, ele é semanal, mas você pode acompanhar aí nos canais YouTube e também fazer a sua inscrição. Demonstra que o programa tem muita credibilidade, muitos assistidos e também extensionistas, a comunidade como um todo, acompanhando esse programa, que traz muitas informações, muitos conhecimentos e vale a pena acompanhar. Então, é a credibilidade da Emater também que está sendo transmitida ali e eu quero deixar um convite muito especial para você. Acompanhe, se inscreva no canal YouTube do programa Rio Grande Rural, da nossa Emater do Rio Grande do Sul. Muito obrigado!